Fala galera do meu canal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho E compartilha também no whatsapp, no facebook e no instagram, beleza galera? Então, hoje como vocês viram pelo título aí do vídeo, eu vou mostrar minha coleção de motos, beleza? Pra quem não sabe o que é coleção, qual que é essas motos galera Eu até deixei na capa do vídeo aí pra vocês verem, né? Mas só pra vocês revisarem a coleção de motos, vai ser motinha assim, beleza? Tem motona também, beleza? Corta essa parte Então galera, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, ativa o sininho Todo dia eu posto vídeo aqui, às 18 horas, beleza? Então, fica com o vídeo que tá top Todas as motas aqui, tudo elas aqui Vou mostrar um por um Vou mostrar essa daqui primeiro Olha que bonita Essa daqui é muito bonitinha Aí, ó Ela é de ouro De ouro, de motoqueiro Gosto muito dessa moto Vamos pra outra Igual Essa daqui é azul, ó Como vocês podem ver, até escrevi o negócio ali Beleza? Essa daqui é igual aquela ali Aí, ó Ela quebrou o outro trocinho aqui Mas tá novinha ainda Só vou deixar ali Essa daqui é uma moto do exército, ó Veio junto com os homens do quartel ali Do exército, beleza? Aí, ó Pintei ela ali de vermelho Só pra dar Só pra diferenciar Essa daqui não é tão nova Quebrou o guidão Beleza? É uma moto de corrida De ali, beleza? Essa eu quebrei a rodinha da frente Nem vou mostrar Essa daqui tá novinha, ó Tá tudo Ela faz parte daquela motinha ali Ó, ela é vermelha Mas pintei de preto Vou jogar ela ali Essa é uma moto de corrida Sai empinando assim Negócio de ouro Essa é a moto do exército Aquela de corrida assim, ó Tá de boa Outra moto de corrida Mas essa é azul Eu não vou enrolar muito Senão vai ficar muito grande o vídeo Essa é uma moto de corrida também, galera De rali, ó Essa é pra correr na lama Na terra Aí, ó Tá bonitinha Beleza? Só perdi o negócio daqui de dentro Mas ela anda ainda Não vou enrolar muito nas motinhas Senão vai ficar muito grande Essa também é o conjunto Daquelas pequenininhas assim Toda azul, beleza? É o que pintei de azul Que cor que era essa? Essa era a verde Eu pintei de azul Essa daqui eu quebrei, galera Mas era uma moto muito bonita Grandona, amarela Deixar ali embaixo Eu só vou deixar na capa As motos novas Essa é de corrida Também vem com carinha Comprei lá no Paraguai Comprei lá no Paraguai Essa motinha, beleza? Paguei Paguei 30 reais nela Aí, ó Vem com carinha na moto Beleza? Essa daqui é igual Aquela grandona ali Que vem com mim Mas essa não vem com mim Paraguai também Trintão Quebrou o negócio da roda Mas é de corrida Ela é vermelha Eu pintei de preto Vamos ver Essa moto aqui Eu Comprei no Camelô Não é bem uma moto, galera Quebrei a rodinha dela aqui, ó Não é bem uma moto É um triciclo, beleza? Aquele do velho Vem andar assim, beleza? Essa daqui, galera Eu paguei Paguei 40 reais Beleza? Daqui é uma moto Motoqueira Tem até chavinha aqui, ó A roda dela é Brindada Brindada Ela é de viajar Ou de moto Beleza? Paguei 41 nela 40 É, 40 Essa daqui Eita, porra Quebrei Quebrei as rodas dela Eu Quando eu tinha uns 8 anos Eu não cuidava nada Mas tá de boa, né? Deixar ela ali Eita, porra Calma aí, galera Ó, XJ, galera Agora é XJ Pra quem conhece a XJ Aí, ó, galera Ó, XJ Beleza? Põe esse caninho Pra deixar ela em pé, ó Ela é uma XJ azul Como vocês podem ver Mas eu pintei de laranja Uma das motos mais bonita Ixi, derrubei ela ali na lama Mas tá de boa A daqui amarrei um monte de bagulho Pra segurar a roda Ela é uma moto bem 10 Tá bom Outra moto de rali, galera Eu tenho em torno de 3 motos de rali Beleza? Aí ela Não vou enrolar muito Que o vídeo já tá em 6 Outra moto de viajar Beleza? Dos motoqueiros selvagens Daquele filme Vermelha Outra moto, ó, galera De viajar Vermelha Outra moto de viajar Azul Uma moto de corrida Também O nome dela é CG, galera CG, beleza? Então Eu vou deixar ali Outra moto de corrida Ó De lama, beleza? De rali Beleza? Não vou enrolar muito nelas Que o vídeo tá Tá grande já, galera E essa moto aqui Eu quebrei ela Mas é de corrida Também Paguei 30 Então No Paraguai Foi o conjunto Daquela ali Agora Galera Acabou todas as motos Vou pôr tudo junto Pra vocês Então, galera Minhas motos Tá tudo aqui, ó Como que vocês podem ver Ó Então, galera O vídeo foi esse Deixa o like Comenta Se inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sino Para não perder Não vídeo Compartilha também No WhatsApp No grupo da família Beleza? Dos amigos Beleza? Se inscreva E Vamos tentar chegar A 500 inscritos Esse ano Ou 600 Beleza? Tamo junto Como nós Falou e fui